O que eu quis dizer, você não quis escutar Agora não pensa, não faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que o ser é diferente, tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu medo foi que estar ao teu lado Não gostaria, mas meu Deus ainda tem o que eu queria Eu dizia que não é o melhor, não é o melhor Mesmo que eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não dá nada de novo, ainda somos capaz Então então me chame, olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado O meu medo foi que estar ao teu lado Gostaria, mas meu Deus ainda tem o que eu queria Eu dizia que não é o melhor, não é o melhor Eu quero ouvir com o patas, como é que é? Você me dando, não lembra o telefone, não faz pra mim Eu sou óculos, e vou me vindo no meu carro Eu tô até bom Só tô além do teu saco e vejo tudo bem De óculos, eu não vejo ninguém E eu sou no homem que me engana 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 Música Quando eu sinto o meu jarro de seu travesseiro Eu me vejo o meu beijo Música 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 Música